No vídeo de hoje nós vamos conversar a respeito de nove mitos acerca da dieta cetogênica. Uma dieta polêmica em que há muitos que admiram, há muitos que não gostam da dieta cetogênica e por conta disso há muita informação falsa a respeito da dieta. Muita informação sendo inseminada de forma errada, inclusive entre aqueles que admiram a dieta, entre aqueles que praticam a dieta, mas que muitas vezes por não entenderem a dieta de forma adequada acabam aplicando a dieta de forma errada e consequentemente tendo uma limitação, tendo uma queda no resultado porque acabam cometendo pequenos deslizes. E por ser uma dieta um pouco radical, por ser uma dieta que exige alguns critérios, acaba tendo essa dificuldade. Então no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito de nove mitos que eu acabo recebendo bastante nas redes sociais, que acabo ouvindo bastante, que eu sou bastante questionado aqui na clínica, no consultório e por conta disso eu gravei esse vídeo para conversar com vocês. Assistam até o final que nós vamos conversar a respeito desses nove mitos. Meu nome é Márcio Passos, sou médico nutrólogo, trabalho com a dieta cetogênica, trabalho com a medicina integrativa, trabalho com a nutrologia e semanalmente eu estou lançando vídeos novos aqui no YouTube, conteúdos novos no Instagram. Se você não me conhece, aproveita para seguir o canal, aproveita para se inscrever e se gostar do conteúdo, curta, compartilhe que é sempre um prazer estar aqui compartilhando com vocês. Primeiro grande mito a respeito da dieta cetogênica. Fala-se que a dieta cetogênica passa fome, porque muitas pessoas têm a ideia de que o que dá energia é o carboidrato. Muitos têm a ideia de que o cérebro só pode utilizar o açúcar como fonte de energia, só pode utilizar a glicose como fonte de energia e que se cortar o feijão, se cortar o arroz, se cortar esses alimentos, carboidratos tradicionais do dia a dia, vai se sentir fome, vai ficar fraco. E muitos até ao fazerem a cetogênica, quando a fazem errado, acabam tendo fome. Então o primeiro mito é totalmente falso. A dieta cetogênica é uma dieta muito mais calórica e com uma densidade energética muito maior do que qualquer outra dieta. Um grama de gordura fornece 9 quilocalorias por grama, enquanto que um grama de carboidrato fornece apenas 4 quilocalorias. Então a dieta cetogênica não passa fome. O indivíduo que faz a dieta cetogênica, quando faz de forma adequada, quando faz comendo a quantidade de gordura recomendada, a quantidade de gordura necessária, não passa fome. O indivíduo só pode passar fome na dieta cetogênica se não estiver comendo a quantidade de gordura suficiente ou se estiver comendo carnes pobres em gordura. É um erro muito comum que, por conta desse erro muito comum, acaba surgindo esse mito, que é totalmente um mito, de que a dieta cetogênica passa fome. Não é uma dieta para passar fome. Segundo mito, que a dieta cetogênica só pode ser feita por 3 meses, só pode ser feita por um tempo específico. Isso é um mito. A dieta cetogênica pode ser feita a vida inteira, caso deseje. Eu mesmo pratico a dieta cetogênica há 3, 4 anos, sem nenhum tipo de problema, ao contrário, me sentindo cada vez melhor, evoluindo cada vez mais, tanto fisicamente quanto mentalmente. A dieta cetogênica é incrível nesse aspecto e não há uma limitação de tempo. A única exigência da dieta cetogênica é que seja feita com acompanhamento. Por ser uma dieta muito restrita, é importante que seja feita a suplementação, para que o paciente não tenha queda de cabelo, para que o paciente não perca massa muscular, para que o paciente não tenha nenhuma deficiência, nem mineral, nem vitamínica. Mas havendo a suplementação vitamínica e mineral adequada, a dieta cetogênica pode ser feita a vida toda, sem nenhum problema, que é inclusive o que eu recomendo para aqueles que gostam, para aqueles que estão adaptados, eu recomendo que se faça pela vida inteira, mas com acompanhamento. Acompanhamento com o nutrólogo, acompanhamento com o nutricionista, mas que haja sim um acompanhamento profissional. Terceiro mito, de que a dieta cetogênica ataca o rim. Isso é totalmente infundado, falam que a dieta cetogênica ataca o rim pelo alto teor de proteína, o que não é verdade. Primeiro que o maior teor da cetogênica, o principal item da dieta cetogênica, não é a proteína, é a gordura. A gordura representa 70% da dieta. Então é uma dieta rica em gordura. Proteína vem apenas em segundo lugar. Então a dieta não é uma dieta da proteína, é uma dieta da gordura. Em segundo lugar, é que a proteína também não ataca o rim. O maior problema hoje, a maior causa de insuficiência renal é a diabetes. É a resistência à insulina que leva a diabetes. Então é o contrário. É a falta de proteína, é a falta de gordura, e o excesso de açúcar que causa a insuficiência renal, que ataca o rim. Então isso é um mito. A dieta cetogênica, de forma alguma, vai causar lesão renal. Quarto mito, que a dieta cetogênica é uma dieta inflamatória. Completamente o mito. A dieta cetogênica é uma dieta com ação anti-inflamatória, e que a gente consegue acompanhar isso, inclusive, através dos exames laboratoriais. Exames como a homocisteína, exames como o fibrinogênio, como a proteína C-reativa, VHS, diminuem no indivíduo que faz a dieta cetogênica, e, claro, que faz o acompanhamento nutricional, acompanhando a reposição de vitaminas e minerais, como é obrigatório, a exemplo do que eu falei há pouco, é necessário esse acompanhamento profissional para quem faz a dieta cetogênica. Mas é uma dieta que diminui o processo inflamatório, inclusive, eu oriento a dieta cetogênica para o tratamento da enxaqueca, eu oriento a dieta cetogênica para o câncer, eu oriento a dieta cetogênica para a adenomiose, para a endometriose, para a enxaqueca, inclusive no vídeo, tem um link aqui do vídeo que eu falo a respeito da endometriose, eu falo dos benefícios da dieta, inclusive da dieta cetogênica no combate ao processo inflamatório, que é uma das causas, uma das bases da endometriose. Então, a dieta cetogênica é uma dieta com ação anti-inflamatória, exatamente por ela diminuir esses níveis de insulina, já que a insulina, quando está em níveis muito altos, lembrando que a dieta rica em carboidrato vai aumentar muito o nível de insulina, e a insulina em níveis altos, sim, ela sim tem ação inflamatória, ok? Quinto mito a respeito da dieta cetogênica, de que a dieta cetogênica não pode ser feita nem por muito tempo, ou porque o corpo precisa de carboidrato. Então, meio que eu já respondi esse mito anteriormente, mas o mito é totalmente falso, ou seja, é um mito de fato. A dieta cetogênica, o corpo humano não precisa de carboidrato, o cérebro não precisa de glicose, nós podemos estar utilizando a gordura como fonte de energia, não é necessário o consumo do carboidrato como fonte de energia para a nossa sobrevivência. O corpo não é obrigatório, não é obrigatório para o corpo que se utilize a glicose como fonte de energia. Sexto mito, de que vai causar fraqueza, então meio que já respondi esse mito quando respondi o primeiro mito respondendo que a dieta não passa fome, não passa fome e não causa fraqueza exatamente por ser uma dieta hipercalórica, por ser uma dieta que tem uma densidade energética maior, mas que o dobro de energia que o carboidrato, por exemplo. Sétimo mito de que ela causa câncer, então ela também não causa câncer, é uma dieta inclusive com ação anti-inflamatória, como eu falei há pouco, e qual a explicação? A explicação é que a célula cancerígena ela se multiplica, essa é a base fisiopatológica do câncer, então no vídeo em que eu falo a respeito do câncer, eu explico mais detalhadamente essa fisiopatologia, mas o câncer é caracterizado por uma multiplicação celular desordenada em que a célula não desempenha a função para a qual foi projetada. Mas para que haja essa multiplicação, ela precisa de açúcar, ela precisa de glicose, ela precisa de energia, e essa glicose ela vem do carboidrato, como a dieta cetogênica ela tem um nível muito baixo de carboidrato, isso acaba limitando, limitando, dificultando a replicação viral, então a dieta cetogênica não causa câncer, inclusive com trabalhos científicos, com vários trabalhos, utilizando a dieta cetogênica no tratamento do câncer, ou seja, no indivíduo que tem câncer, fazendo a dieta cetogênica como uma terapia adjuvante, ou seja, uma terapia complementar ao tratamento de quimioterapia, ao tratamento de radioterapia, ao tratamento tradicional. Então ela não causa câncer, ao contrário, ela ajuda no combate ao câncer. Oitavo mito de que é uma dieta zero carboidrato, isso é importante destacar, a dieta cetogênica não é zero carboidrato, é impossível zerar o carboidrato, na própria carne vermelha, na própria picanha, na própria alcatra, no próprio cupim, tem carboidrato, em uma quantidade muito pequena, mas tem. Os próprios vegetais que acompanham o prato, na refeição, na dieta cetogênica, são a base de carboidrato. Muitas frutas podem ser seguidas na dieta cetogênica, então não é uma dieta zero carboidrato. O erro que muitos confundem, e isso pode acabar comprometendo até mesmo o seguir da dieta, é que não entendem isso, mas é uma dieta que tem baixo teor de carboidrato, em mais ou menos 5%. Então a concentração de carboidrato na dieta cetogênica é muito pequena, gira em torno de 5%, mas sim, existe carboidrato, não é uma dieta zero carboidrato. Nono mito, nono e último mito, é que falam que é uma dieta da proteína, então vários pacientes falam, mas eu estou fazendo a dieta da proteína, a dieta da proteína, e não é a dieta da proteína, como eu já havia falado anteriormente, é uma dieta da gordura, a base da dieta cetogênica é a gordura, uma dieta baseada em 70% de gordura, mais ou menos uns 21%, 28% de proteína, e pouquíssimo de carboidrato. Então é uma dieta, na verdade, a base de gordura, a proteína vem apenas em segundo lugar, então não é uma dieta da proteína, é uma dieta da gordura. E é importante frisar isso, por isso que eu acabei deixando como último item, como último mito a ser rompido, a ser esclarecido, melhor dizendo, é porque isso afeta o segmento da dieta. Por exemplo, o indivíduo que vai fazer a dieta cetogênica, e ele acaba consumindo mais frango, ele acaba consumindo patinho, ele acaba consumindo uma carne vermelha, com pouco TO de gordura, pode ser até mesmo uma alcatra, mas uma alcatra com um TO de gordura muito pequeno, ele vai ficar fraco, e ele vai ter fome. Mas por quê? E ele vai estar comendo mais proteína. Então ele vai ter fome, ele vai ficar fraco, ele vai estar comendo mais proteína, exatamente porque ele não vai estar fazendo a cetogênica. A partir do momento que ele consome pouca gordura, e ele passa a comer mais proteína, na verdade ele está fazendo uma dieta low carb. E isso sim pode deixá-lo fraco, porque a lógica da cetogênica é retirar o carboidrato, o açúcar, que é uma fonte de energia, e substituir esse açúcar como fonte de energia pela gordura. Então se não há essa substituição do açúcar pela gordura, o indivíduo ficará fraco, o indivíduo não terá o rendimento desejado. Então o grande ponto é esse, é utilizar a gordura como fonte de energia, e entender que a base da dieta cetogênica é a gordura, e não a proteína. Então se o indivíduo faz o frango com a salada, o peixe com a salada, uma carne até vermelha, mas pobre em gordura, ele não estará fazendo a cetogênica, e por não estar fazendo a cetogênica, ele terá mais fome, ele não terá saciedade, e ele realmente se sentirá fraco. Mas por que não está fazendo a dieta cetogênica? Pois bem pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, falei a respeito de nove mitos que eu recebo bastante no consultório, respondo bastante nas redes sociais, e eu observo que essa dúvida acaba dificultando a realização da dieta, acaba dificultando a perda de peso, paciente não consegue fazer a dieta de forma verdadeira, não consegue de fato entrar em cetose, ou muitas vezes acaba não tendo coragem de iniciar a dieta, porque escuta falar isso, escuta falar aquilo, então é importante que eu como médico, como nutrólogo, como um profissional que atua nessa área, que trabalha com isso, eu me sinto na obrigação de estar esclarecendo esses mitos, de estar desmistificando essas informações, então podem fazer a dieta cetogênica sempre com acompanhamento médico ou nutricional. Se gostaram do vídeo, curta, compartilha, acompanha aqui no canal, acompanha no Instagram, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho